Ficar ou partir? Como saber se o casamento acabou? Questão do tempo, olhar pra essa relação como ela tá agora, ver se você consegue se imaginar daqui a 10 anos nessa mesma relação desse jeito. Sim? Não? Precisa ser feito alguma coisa. Você olhar pra essa relação e pensar o que que deveria mudar nessa relação pra que você continuasse casada. Escrever. Escreve tudo lá. Ah, olha pra essa lista que você escreveu. É possível você junto com o teu parceiro falar sobre isso? Comunicar isso, né? Da tua insatisfação, da tua frustração, do que você gostaria que mudasse. Existe ainda esse rapor entre vocês ou não? Também esse é um sinal. Você não tem mais nenhum desejo, tesão, libido por esse parceiro? Transar com o seu marido virou uma obrigação, um dever horrível. Você se sente invadida, violada. Perceba, porque isso tudo são sinais que te evidenciam que essa relação acabou. Como é que andam essas conversas com o teu parceiro? Ele sabe que você não sente mais tesão, que você não sabe? Qual é o grau de intimidade que você tem com esse parceiro? Se você conversa, comunica e não é possível pro outro atender a tua expectativa e a tua demanda, agora a escolha é tua. O que você faz diante disso? Você continua? Você sai? Então, como que é isso pra você? Esse é um grande indício de que não dá pra vocês cairem juntos, né? A gente precisa às vezes parar de se iludir ou de fantasiar as coisas, né? A gente precisa lidar com a realidade. Tem um filósofo chamado Kierkegaard, ele escreveu um livro que chama Isso ou Aquilo, um texto que chama Isso ou Aquilo, que é justamente essa coisa da vida que a gente tem que escolher por uma coisa ou outra, esses momentos que a gente tem que escolher, ou isso ou aquilo. Como saber o que é melhor pra mim? Como saber onde ir, onde ficar? Se eu fico, se eu não fico? Se eu caso ou não caso? Se eu caso, se eu paro? Se eu traio, caso, não saio, cai? Entendeu? É muito difícil. E ele diz o seguinte que a gente precisa lidar com a realidade. E saber que nenhuma relação, a gente vai estar 100% feliz o tempo todo. E às vezes a gente espera isso. Às vezes a gente espera isso das relações. Então, se eu não tô feliz, então tem uma coisa errada aqui. O outro não me faz feliz. O outro não me faz mais feliz. Se você tá nessa, cuidado, viu? Porque colocar a tua felicidade nas mãos de alguém é uma insanidade. Então, o Kierkegaard, nesse aspecto, ele é até bastante pessimista, né? Ele diz, olha, você até pode olhar a grama do vizinho e achar que ela é bem mais verde que a sua. Mas a hora que você mudar pra lá, pra casa do vizinho, você vai ver que a casa do vizinho também vai precisar regar bastante, vai precisar adubar aquela terra, mexer, suportar o clima, mudança de estação. Então, é assim, não existe nada, né? Nada nessa existência que seja só bom. Não existe, né? Na natureza, tudo tem essa dualidade. Tudo tem um lado bom e ruim. Então, nada é só bom, né? E às vezes a gente fantasia muito as relações, acreditando que não, né? Vai ser muito melhor, tal. Será? Isso não... Não tô falando que você não deve separar, que você deve ficar casada, mesmo sendo infeliz. Não, não é sobre isso. Mas você tomar uma decisão muito com os pés no chão, né? Assim, muito próxima da realidade, aderir ao que é real, não essa fantasia do amor romântico que a gente tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho